É isso aí pessoal, hoje é terça-feira dia 12 de setembro de 2023, mais um vídeo aí colocando para vocês aí no canal e esse tempo assim no brado assim ó, mas a tarde vai fazer calor aí que mei ontem, ontem começou assim, o tempo é assim, meio nubrado, meio assim querendo chover, mas quando bateu duas e meia da tarde o bicho pegou, fez bastante calor viu, estão se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, estamos juntos misturados aí no canal antes de carne de Itajaí, vamos lá deixar esse senhorzinho passar, bora meu amigo, não, passe, não tem agonia não, ele é prevenido, tá, é uma agonia só para nascer, é um médico, mas coitado de passar, é porque ele pensa que o cara vai passar na hora que ele for atravessar, é, já, 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 já traumatizado já, né, algum motorista fez com ele, ó, 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 ó Aqui a moto tem uma hora Falta no carro um buraco Cortaram os pés de jambolão aqui Os galhos Outra coisa não, mas construção Estão fazendo bastante aqui em Itajaí Esse aqui é o sexto prédio Que eu estou vendo aqui que estão construindo Sexto Será que tem Será que Constituição Civil tem pouco aqui em Itajaí Só nessa parte aqui tem três prédios Fora os outros lugares aqui Outros bairros Depois do caminhão Lá na frente tem espaço Mas depois do feito Pula certo lá Bora meu amigo Isso aí É da lixeira Roda mais Aí tá bom Um pouquinho Tá bom Valeu pessoal Estamos aí de novo nos vídeos aí Deixa o like E deixa aí comentário Valeu